Boa noite, galera. Bem-vindo mais um dia de Redbone e de Redwick, que quer dizer, né? Já comecei atrapalhada. Eu me chamo Fernanda, estamos aqui para mais uma palestra e peço simplesmente para vocês se inscreverem no Simpla, por favor, que eu preciso que vocês se inscrevam. No final eu vou liberar o formulário de presença para vocês, mas eu preciso que vocês estejam inscritos no Simpla, tá bom, galera? Então vamos dar início, Michele, é contigo. Beleza, então primeiramente aqui falar um pouquinho com vocês e depois já partir para a apresentação do slide. Fernanda, não sei se você consegue já deixar os slides junto comigo aqui falando, mas se você conseguir, beleza, tem problema deixar assim, não que eu vou trocar a tela. Então vamos lá. Então, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Michele. Estou aqui muito feliz hoje de poder falar um pouquinho com vocês sobre o assunto aqui de DevSecOps, que é uma área que eu particularmente gosto bastante e que eu espero que vocês também conheçam um pouco mais, se interessem e se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem falar comigo também. Vou deixar aqui no LinkedIn, vou deixar o vídeo. Então, se precisarem de qualquer coisa, podem falar. E aproveitar também para agradecer o convite aí do professor Tiago Gabriel, assim como um amigo meu, o Vasco, não sei se ele está aí assistindo hoje, mas ele foi uma das pessoas aí que também me convidou para vir aqui falar com vocês. Então, vou colocar aqui os slides em modo de apresentação. Em alguns momentos eu vou parar o slide para poder mostrar algumas coisas para vocês e a gente vai conversando por aqui, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, começar falando sobre DevSecOps, mas antes disso eu vou me apresentar aqui para vocês. As pessoas que estão aqui hoje, eu sou formada em engenharia de computação, eu me formei na Veiga, para quem não sabe, tem uns dois anos, foi em 2019, e que eu tenho um carinho bastante grande pela faculdade, realmente me ajudou bastante. Tenho uma estrada na área de engenharia biomédica, MBA na área de cibersegurança, então, assim, eu realmente gosto muito da área de segurança e como eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Hoje eu atuo como a parte de coordenação de DevSecOps dentro da empresa que eu trabalho, de tecnologia, e eu já atuei em algumas áreas, desde desenvolvimento de software, segurança ofensiva, e hoje é na área de DevSecOps. Eu comecei pela área de desenvolvimento de software, principalmente pela parte de desenvolvimento web, automações e RPA, que é um tipo de automação feita, que a gente faz com robôs. Depois disso, eu acabei indo pela área de segurança ofensiva, que é uma área da segurança que a gente trabalha como se fosse um hacker ali para a empresa, só que de uma forma 100% ética. E acabei depois descobrindo a área de DevSecOps, que foi a área que eu 100% me encontrei, porque eu pude unir tanto a área de desenvolvimento, quanto a área de segurança, quanto a operações. Eu realmente consigo conversar com diversos tipos de pessoas dentro da empresa, com tudo do nosso time, e é realmente uma área que eu gosto bastante. Uma curiosidade aí que eu gosto muito da área da cultura maker, inclusive, uma terceira senada que eu utilizei é Arduino, ESP32, então, assim, é uma das coisas que até me motivou a entrar para a área de computação, e eu recomendo bastante para quem estiver entrando na área e estiver querendo aprender a programar, Arduino é uma das principais ferramentas aí para te ajudar de uma forma lúcida de enxergar o que você está desenvolvendo. E aí, por último, curiosidade aí que também eu sou uma pessoa que sou apaixonada por futebol e torço aqui pelo Fluminense. Bom, então agora começando sobre a nossa palestra, né? Eu sei que não vai dar para vocês responderem no áudio comigo, mas depois vocês podem responder pelo próprio chat, que não tem problema nenhum. Eu não sei se vocês conhecem essa vulnerabilidade conhecida como Log4J ou Log4Shell, mas foi uma vulnerabilidade aí no final do ano passado que foi, assim, muito comentada, porque é uma vulnerabilidade que foi encontrada aí na linguagem de programação Java, porque é uma biblioteca que você consegue utilizar para fazer login e para ver mensagens de erro. Então, assim, é uma biblioteca muito utilizada, e o pessoal chamava muito de Log4Shell, porque a gente conseguia, então, executar os comandos de forma remota. Então, através dessa vulnerabilidade, você conseguia acessar um servidor, assim, de forma externa, e era de uma forma muito simples. Então, foi uma vulnerabilidade, assim, que foi muito comentada no passado, super crítica, e que, para vocês verem como é importante saber sobre segurança, e que segurança tem tudo a ver com a área de desenvolvimento. Por mais que, às vezes, as pessoas fiquem com certo medo, achando que não tem nada a ver, mas, assim, as duas andam bastante juntas, principalmente quando a gente fala de aplicações web, como vocês vão ver aqui. E aí, para a gente falar um pouquinho, como eu falei aqui, a gente vai falar de DevSecOps, eu gosto de apresentar aqui a área de segurança para vocês. A gente tem essa roda aqui da área de segurança, e a gente consegue ver as principais áreas que a gente tem aqui. A gente tem a área de Alotim, que seria o pessoal que realmente desenvolve, que é o pessoal, o programador. A gente tem a parte do Orange e Laranja, que é o pessoal que está mais na parte educacional, e tentar fazer algumas campanhas de phishing também, para poder mostrar quando a empresa tem alguma vulnerabilidade. Então, assim, quando tem ali um site para você clicar, e a empresa quer te educar, para você não clicar em qualquer tipo de link, geralmente é esse pessoal que acaba atuando nisso. O Red Team é o pessoal que, geralmente, quando você entra na área de segurança, é o pessoal que todo mundo conhece, porque eles funcionam como se fossem hackers. Inclusive, foi a área que eu comecei a trabalhar na área de segurança. Tem o pessoal do Purple Team, que é uma mistura do Red Team, que é a segurança ofensiva e a parte defensiva. Então, essas pessoas precisam saber muito sobre segurança, tanto atacar quanto defender. Então, o Blue Team é a pessoa que defende, que também precisa entender como é que é atacado, para conseguir criar um tipo de políticas, para poder fazer com que a empresa não sofra nenhum tipo de ataque, nenhum dado a ser disposto. Então, esse pessoal também é super importante para dentro da empresa. E aí, por último, a gente tem o pessoal que é o Green Team, que é a área que eu, particularmente, me encaixo, que é o pessoal que sabe de automação, sabe sobre a área de design, que é a parte de arquitetura, de segurança. segurança, e assim como desenvolver código. Então, assim, a gente tem essas principais áreas. E que a segurança está aí para todo mundo saber, é uma área que realmente está crescendo cada vez mais. Tem pessoas que desenvolvem mais dentro dessa área. Mas, assim, é uma área realmente muito boa. E que se vocês quiserem saber mais, também podem mandar mensagem, que eu posso falar bastante aí para vocês. E aí, quando a gente começa a falar sobre segurança, sobre DevSecOps, a gente precisa entender como é que funciona o desenvolvimento de um software. Então, quando a gente está ali programando, geralmente as pessoas começam em um estágio querendo desenvolver alguma aplicação, geralmente web, mas, às vezes, não sabem o processo que isso acontece. Então, a gente tem aqui como se fosse um ciclo. Então, ele é contínuo, não é um início, meio, fim, como é um processo. Ele realmente está ali de forma contínua. Então, a gente está sempre tentando incrementar. Dessa forma, a gente tem aqui a fase requisitos, que é a fase da gente pegar alguns requisitos com o PO ou com o cliente ali desse projeto, que ele vai te falar quantas funcionalidades ali importantes, o que ele espera que aquele projeto tenha. Depois disso, a gente vai ter a fase de planejamento, que a gente vai ver esses requisitos para poder colocar dentro de uma sprint para poder saber o tempo necessário para poder realizar aquilo. Depois disso, a gente tem a fase de desenho e arquitetura. Geralmente, são pessoas bem sênias que acabam ficando com essa parte, porque elas pensam no desenho, que vai ser aquela aplicação, como é que elas conseguem disponibilizar essa aplicação, se muita gente vai acessar, se essa aplicação não vai cair com a quantidade de requisições que vão ser feitas. Então, ela tem que pensar ali naquela arquitetura, se ela vai ser monolítica, se ela vai ser uma arquitetura ali distribuída com microserviços, que é algo que hoje em dia a gente fala bastante com o container e com o doc. Depois, a gente chega na parte de desenvolvimento, que geralmente é a fase inicial, onde todo mundo começa, que é linguagem de programação. Depois que foi escolhido ali pelo arquiteto e depois pensado, por exemplo, na questão qual o banco de dados que vai ser utilizado, você começa, então, a programar. Fazer o front, fazer o back, testar a aplicação, para ver se ela está funcionando da forma esperada, e aí você vai ter o deployment. Aqui o deployment é você levar essa aplicação, então, para a produção. Então, assim, qualquer pessoa vai poder utilizar, se ela estiver exposta ali, como, por exemplo, o Google, mas é aí que começam os problemas, que você tem que garantir que essa aplicação está realmente segura, para você não vazar dados, como a gente vê hoje em dia, acontecendo com diversos tipos de empresas. Então, por isso é tão importante a gente entender como é que funciona o ciclo de um software. E aí, agora a gente tem um ciclo que a gente começa a pensar na segurança desde o início desse desenvolvimento, que agora está sendo cada vez mais implementado nas empresas, e por isso que a área de DevSecOps, Application Securities, estão em alta, porque agora as pessoas começam a pensar na segurança justamente com esses problemas que a gente está vendo hoje em dia, desde home office, desde vazamento de dados. Então, agora, desde o requisito, a gente começa a pensar na segurança. Por exemplo, como é que a gente vai fazer o login? Como é que a gente vai se autenticar ali na aplicação? Qual vai ser o tipo de protocolo utilizado? Então, isso tudo a gente começa a levar nos requisitos. Na parte de design, a gente começa a fazer um modelo chamado Prat Modeling, que a gente vai fazer ali um desenho dessa arquitetura, mas pensando na segurança. Por exemplo, se você vai ter um banco de dados, qual vai ser o banco de dados que vai ser utilizado? Qual é a versão desse banco? Você vai utilizar qual tipo de linguagem? Você vai utilizar uma API? Qual é essa API? Ela é uma API que pode ter alguma biblioteca externa? Você tem algum tipo de conexão de forma externa? Onde é que você está armazenando esses dados? Então, a gente começa a fazer essas perguntas para poder entender o fluxo que esse dado vai ser formado, e com isso você consegue pensar se a sua aplicação realmente está sendo segura o suficiente para quando ela for ser disponibilizada para os clientes. Depois disso, a gente tem a fase de desenvolvimento, que é nessa fase que a gente consegue conversar com os desenvolvedores, e é por isso que é tão importante você saber desenvolver, que é quando você vai poder explicar para ele ali quais são os problemas, quais são as melhores práticas, para você poder fazer uma aplicação segura. A gente vai conversar mais à frente, tem umas metodologias, por exemplo, que a gente consegue evitar alguns tipos de vulnerabilidades web. Então, fazendo essa boa prática, explicando ao desenvolvedor como é que é a melhor forma de poder desenvolver, e que tipo de informação ele tem que pensar quando está criando ali a aplicação, tudo isso é feito nessa etapa. Depois, a gente tem a fase de teste. Nessa fase de teste, a gente tem os testes que geralmente o desenvolvedor deveria fazer, que é o teste mais ligado a testes unitários, testes de comportamento, como BDD, ou então pensar nos testes logo no início, como TDD. Mas agora a gente começa a ter também o SAST e o DASH. O SAST seria, então, os testes estáticos, que a gente tem uma ferramenta que vai fazer um scanner dessa aplicação, desse código, e ver se tem realmente ali alguma vulnerabilidade. E aí, com isso, ele consegue te falar se tem uma vulnerabilidade. Às vezes, dá falso positivo, e por isso que você tem que saber ali aquele código, e para poder explicar ao desenvolvedor como é que ele precisa montar esse código novamente. Depois, a gente tem o DASH, que são testes dinâmicos, então você vai mexendo na aplicação e vai descobrindo vulnerabilidade com cima disso. Você consegue fazer isso durante uma pipeline, utilizando algumas ferramentas específicas também. E, por último, a gente tem o deployment, que é realmente levar essa aplicação para a produção. E antes de levá-la 100% para a produção, geralmente a gente tem aquele ambiente ali de stage, que é o de homologação, que tenta ser o mais próximo possível de produção. Então, com isso, a gente faz um pen test, que é realmente você fazer um papel ali como se fosse um hacker para poder descobrir se existe alguma vulnerabilidade. Então, você vai fazer um teste pensando como se fosse ali um atacante. E se você descobrir, bom, você está ali no seu ambiente, você vai mostrar ali para o desenvolvedor, vai criar um relatório e vai resolver isso antes de levar para a produção. E já a parte do hardening é justamente a atualização do servidor, ver a questão de patch, firewall, para justamente fazer o máximo possível de configurações para evitar que, quando você for para a produção, nenhuma porta esteja ali aberta para fazer com que uma pessoa tente ali acessar aquele servidor e conseguir, então, roubar diversos tipos de dados na aplicação. E aí, quando a gente fala de DevSecOps, eu comentei com vocês que a gente tem uma... é uma pipeline. Então, a pipeline é como se fosse uma esteira, que a gente tem... que é uma esteira que a gente tem de um software, que a gente tem ali aquele início, meio, e a gente tem esse lado contínuo, a gente está sempre incrementando. Geralmente, a gente tem ali a fase build, teste, o deployment que a gente comentou, que é elevar para a produção. E aí, durante esse tempo todo, a gente tem diversas ferramentas que conseguem nos ajudar a automatizar e melhorar esse software. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na fase de planejamento, a gente tem o Gira, na fase de operação, que é você ter diversos tipos de container, como eu comentei, com a arquitetura de microserviços, a gente tem que fazer esse container que está rodando, a nossa aplicação está funcionando. Então, a gente tem ali o Kubernetes para poder manter o funcionamento dessa aplicação. A gente tem o monitoramento, que é uma fase depois que a gente colocou essa aplicação para a produção, que a gente consegue ver ali se a aplicação está funcionando de uma forma adequada, a gente observa os logs utilizando o Grafano. Já na fase de teste, a gente tem ali o Selenium, que é justamente uma ferramenta muito utilizada para poder ver os testes, ver se tem ali algum problema na aplicação, fazer testes de comportamento, assim como esses testes unitários também. E a gente tem a fase do Git ali para poder armazenar nosso código, fazer o funcionamento dele. E aqui a gente tem o Jens, que é uma ferramenta que eu deixei aqui em cima do deployment, que ele funciona como essa esteira que eu comentei com vocês, que é uma forma de você poder manter a sua aplicação funcionando, fazendo ali do build, do teste para o deployment de forma automatizada. E aí, quando a gente fala de segurança, então a gente tem algumas ferramentas, como eu comentei, de site DAS, que eu deixei aqui duas como exemplo. Existem diversas outras no mercado, desde ver questões de biblioteca, para poder ver se tem alguma vulnerabilidade em alguma biblioteca, por exemplo, o Adsource. Aqui eu deixei o SNIC, que é para fazer testes estáticos, e o ASPZAP para fazer testes dinâmicos. Então, assim, são duas ferramentas que a gente consegue colocar aqui na nossa pipeline, de forma automatizada, para manter, então, essa questão de qualidade e segurança da nossa aplicação. E aqui a gente tem, para falar um pouquinho mais de DevSecOps, a gente tem aqui o modelo antigo e o modelo atual. No modelo antigo, que é a gente pensando no DevOps e DevSecOps, a gente tem aqui os programadores, onde eles faziam ali os seus próprios códigos, e aí no final desse código, eles faziam o merge, que é levar esse código, então, para o GitHub, e ver se estava tudo ok. Mas eles só faziam isso no final, por exemplo, quando eles utilizavam lá um modelo mais antigo, não era um modelo ágil, então você tinha que esperar, geralmente com o modelo cascato, terminar todo aquele desenvolvimento daquele software, para poder fazer o merge, e aí ver se todos os requisitos estavam funcionando da forma que queriam, eles poderiam levar para a produção. Mas se não tivesse, tinha que voltar tudo novamente, demorava mais ou menos meses para poder resolver isso. E é diferente quando você tem ali o DevOps e o DevSecOps, que você tem sprints menores, e dentro dessas sprints, você consegue fazer testes de integração e de deployment, que você consegue fazer ali, dentro do seu pull request, fazer testes de integração, para ver se realmente aquela funcionalidade que você criou está ok, para você poder subir com o restante do código dos outros desenvolvedores. Se estiver tudo bem, você vai fazer um pull request disso, vai fazer outros testes, e aí com isso você vai levar para o ambiente de produção. Então você passa por o ambiente de teste, de homologação, por fim de produção, e com isso você consegue fazer de uma forma mais rápida, levar novas features para o seu ambiente. Isso não tem que ficar esperando tanto tempo como era no modelo cascato, e agora a gente começa a utilizar então essa questão de continuous integration e continuous deployment, que é você realmente fazer as integrações ali de forma mais rápida, de forma automatizada, utilizando o Jens, o GitLab, ou utilizando o Travis, por exemplo, como outra ferramenta, e com isso você levando até a produção. E aí, depois de todo esse conhecimento que eu passei inicial para vocês, de DevOps, de Opsacop, deixei para vocês, se vocês conhecem essas duas séries, a gente tem aqui o Scorpion e o Mr. Robots, são duas séries que eu particularmente gosto bastante, e que o Scorpion foi uma série que me fez gostar mais da área de segurança, porque era uma série que tinha várias pessoas aí, nerds, que gostavam de mexer com o terminal, essa menina aqui, principalmente, era uma das que mais gostava, e com isso foi me dando interesse de querer ir mais para essa área. Já o Mr. Robots é uma série mais nova, que geralmente quem está entrando na segurança conhece. O interessante dessa série é que tiveram consultores realmente de segurança que tiveram ali para poder ajudar a montar esses testes. Então, esses testes que são feitos na série são reais, assim. Não é uma série que eu sou super fã, mas, assim, eu sei que geralmente as pessoas conhecem e gostam, então, acho que é legal mostrar porque realmente mostra um pouco desse mundo aí da área de segurança para vocês. E aí, geralmente, quando a gente fala sobre segurança, hacker e tudo mais, as pessoas têm um certo preconceito, de achar que hacker é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que está ali pensando diferente, sabe? É uma pessoa que pensa fora da caixa, não é uma pessoa que está ali querendo roubar seu dado. Obviamente, tem pessoas assim, pessoas que nem sempre pensam de uma forma legal ali para a sociedade, mas, geralmente, o hacker não é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que é curiosa, que está ali querendo desafio, às vezes está fazendo por fama, dinheiro e ativismo, mas é uma pessoa que realmente tenta descobrir outras formas de resolver um problema. Então, não necessariamente a gente precisa usar a palavra hackerético, mas pode usar apenas hacker, porque hacker não é para significar algo ruim, como às vezes acontece na mídia, mas é realmente uma pessoa que é bastante motivada. E aí, quando a gente fala sobre essa questão de desenvolvimento, pen test, que é, a gente tem a parte de tentar descobrir falhas ali na aplicação, geralmente existe uma metodologia para isso. Obviamente, não será que a pessoa vai seguir 100% do que eu estou falando aqui, mas geralmente é uma forma, assim, estratégica de você seguir e de ganhar tempo e para descobrir algumas vulnerabilidades. Então, a gente tem a parte ali de planejamento, reconhecimento ali da aplicação, a gente consegue utilizar algumas ferramentas, a gente consegue utilizar, por exemplo, Google Doc, que é uma forma de você criar ali algumas queries dentro do Google para se ajudar a encontrar alguns caminhos ali, alguns arquivos que às vezes não são vistos de uma forma tão rápida se essa aplicação estiver exposta para a internet e aí depois você pode utilizar uma ferramenta de scanner para você, se você descobriu algum caminho ali diferente ou algum servidor que você não sabia que fazia parte daquela empresa, você pode fazer um scanner em cima dessa aplicação utilizando Nmap, fazendo um scanner dessa rede e se você descobriu alguma porta ali que esteja aberta ou que esteja algum serviço interessante, você pode tentar descobrir se existe uma vulnerabilidade para um serviço que está sendo rodado. E se existir ali uma vulnerabilidade, por isso é tão importante a gente sempre manter as aplicações atualizadas, você pode tentar usar isso para ganhar um acesso ali dentro do servidor, porque você consegue utilizar algum tipo de script que podem te ajudar realmente a conseguir um acesso e realmente fazer utilizar um código remotamente por ali. E com isso você consegue manter o acesso ali daquele servidor e se você manter o acesso você pode tentar escalar o privilégio para você conseguir virar administrador. Então, assim, geralmente essa estratégia que a pessoa tenta fazer é que consegue às vezes roubar dados e tudo mais, mas geralmente a pessoa que é o pen test ela tenta apenas mostrar que é possível explorar, ela não vai explorar 100%, porque o papel dela é realmente mostrar que existem falhas. E aí com isso a gente consegue entender um pouco como é que um hacker pensa e por isso que é tão interessante entender a área de DevSecOps porque você tem que entender desenvolvimento, tem que entender sobre segurança, tentar manter suas aplicações mais seguras e pensar em toda essa estratégia que é utilizada. Se você entender estratégia, você consegue pensar em formas de você se defender também. E aí, a gente vai falar aqui sobre duas ferramentas. O meu Bulk Suite que eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona e a outra que eu queria mostrar é só uma ferramentazinha de scanner que é o Nmap para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Vou colocar aqui só um minutinho. Então, aqui eu tenho o meu terminal que vocês provavelmente estão vendo aqui que é o meu terminal. Então, aqui eu tenho uma ferramenta chamada Nmap que é uma ferramenta que ele possui aqui diversos tipos de parâmetros. E aí, você consegue com esses parâmetros encontrar diversos tipos de informação. Aqui eu te mostro alguns exemplos de como é que você consegue utilizar e fazer um escano na rede. Isso é tão importante você também entender um pouco sobre rede, protocolos, coisas que a gente realmente vê na faculdade e que fazem total sentido quando a gente está trabalhando em uma dessas áreas. Então, aqui eu vou colocar o Nmap para vocês e eu não vou colocar nenhum parâmetro só para a gente ir rapidinho. Obviamente, a gente pode especificar qual a porta a gente quer utilizar. aqui eu estou colocando o meu localhost que é realmente a minha porta local só para vocês verem alguns serviços que eu estou rodando. E aqui vocês conseguem ver que se eu fizesse isso colocando isso para o Google ou para, sei lá, para algum servidor que eu conheça e eu queira descobrir aqui que serviço está sendo rodado, eu consigo ver as portas, consigo ver serviços, eu consigo saber o que está rodando, eu consigo ver a versão dependendo das informações que eu coloco aqui junto com o Nmap. Eu consigo colocar de uma forma mais verbosa colocando ali menos V, por exemplo. Então, assim a gente consegue descobrir informações e extrair informações para a gente poder descobrir ali como acessar o nosso alvo. Então, depois que a gente falou aqui do Nmap, eu vou agora falar com vocês sobre o Burp. Só um minutinho. Michelle, só um segundo. Cala aí. É que tem parte da sua tela que estão cortando, o pessoal não conseguiu acho que ver essa demonstração que você fez no terminal. Ixi, peraí. Bom, tenta falar aí para mim se estiver funcionando, beleza? Vou... Só um segundo. É, para mim ainda está cortado. Vixe, tem algo que eu possa fazer para ajudar? Só um segundo. eu acho que acaba sendo a sua transmissão mesmo. Deixa eu ver como é que está. Peraí. Engraçado. É, realmente, eu estou vendo que está um pouco estranho. pior que... não tem muito o que eu possa fazer. Eu posso tentar ver se eu parar de mexer a tela melhor. Porque vocês conseguem ver o iniciozinho, né? Sim. Vou tentar ver se pelo menos aparece o que está escrito no início. É possível ler, você sabe? Peraí, que para mim está pequenininho. Galera, vocês estão conseguindo ler? Manda aí no chat para mim também, para ajudar. Nossa, acho que está bem ruim. Foi uma pena. Ah, acho que está melhorando aqui um pouco. É, eu consigo ver as letras. Bom, supondo que vocês estão ali com o terminal, infelizmente, a transmissão não está 100%, mas se vocês verem, assim, eu sei que está um pouco complicado de ver, mas se vocês olharem aqui do lado direito, vocês vão ver que está escrito serviços. E aí, com esses serviços, a gente consegue ver do lado as portas. Eu vou tentar colocar um pouquinho para o lado. Vamos ver se ajuda. Eu acho que ajuda. Parece que é uma parte da tela que não está travada. E aí, vocês... Vou tentar aqui só tirar, então, nós dois da transmissão para ver se vai... Um segundo. Melhorou, gente? pode continuar, Michelle. Beleza. E aí, vocês conseguem ver que eu passei o meu local host, que é o 127.0.0.1, que é... que aí eu consigo ver as portas dos serviços que eu estou rodando aqui na minha máquina. Infelizmente, vocês não estão conseguindo ver o restante, mas vocês conseguem ver o primeiro que tem ali a porta 53 e tem um serviço aqui que está no domenio. E aí, vocês sabem que tem aqui uma porta que está aberta, que está escrito aqui o status dela que está open. Às vezes, aparece closed, por exemplo. Então, é para vocês saberem que através desse tipo de informação, a gente consegue ver, por exemplo, qual é a versão daquele serviço que está sendo rodado até chegar e descobrir ali algum código que consiga nos ajudar a explorar aquela aplicação que a gente conhece como exploit. Esse é o nome técnico. E aí, eu vou mostrar para vocês o BORP Suite. Eu espero que dê para mostrar. Vamos torcer aqui para a transmissão ajudar. Eu vou ficar olhando para a tela do lado para poder... Nossa, está meio ruim pelo que eu estou conseguindo enxergar. Porque eu queria poder mostrar para vocês que tem uma ferramenta chamada BORP que ela funciona como proxy. O que é um proxy? É uma ferramenta que ela consegue interceptar a sua requisição igual como a gente tem ali quando você mexe com a API a gente tem get, tem um post. Então, ela consegue parar esse request, essa requisição e você consegue manipular e alterar os parâmetros que tem ali dentro. Infelizmente, está meio ruim. Eu não sei se eu... Eu não sei se eu posso parar a transmissão e abrir de novo. Pode? Ou melhor deixar assim mesmo? Porque tem uma parte da tela que realmente não está indo. Mas é uma ferramenta que vocês conseguem utilizar para poder manipular a requisição. Michelle, se você quiser tentar de novo para ver se melhora. E aí, para eu voltar à tela é só eu clicar e você aceita, né? Isso. Vamos tentar aqui. Espera aí. Dei um stop. Vamos ver se vai. Eu acho que vai. Agora melhorou. Beleza. Então, essa aqui é a ferramenta que a gente conhece como Burp. É uma ferramenta muito utilizada para poder ajudar ali os playtesters. Tanto atacantes também utilizam para poder realmente manipular a requisição. Aqui eu só vou abrir rapidinho para vocês verem. Então, eu posso clicar aqui em Open Browser. Ele vai me abrir aqui com o navegador. Eu vou... É que está na outra tela e eu vou abrir aqui para o lado para vocês. Vocês conseguem também... Oi? Eu acho que conforme você vai mexendo na tela, ele vai congelando. Poxa. É uma pena porque eu ia mostrar como é que... O que faz a requisição. Mas... Então, eu vou só contar e depois vocês quiserem tentar tirar dúvida ou anotar se o nome da ferramenta é Burp Suite. Mas é uma ferramenta que você consegue manipular as requisições e você consegue trocar os parâmetros ali. E com isso você pode tentar descobrir se existe uma vulnerabilidade, se tem alguma parte ali da aplicação que está vulnerável porque você consegue mexer nas requisições, você consegue ver as mensagens de erro que são mostradas, você consegue utilizar os payloads que conseguem te ajudar a explorar a aplicação e conhecê-la melhor. Infelizmente, a transmissão aí não está ok para a gente ver, mas só para vocês saberem que existe essa ferramenta. Então eu vou compartilhar novamente aqui a minha tela para poder voltar para a apresentação. Só um momento. Depois eu vou precisar mostrar mais uma coisa que eu espero que pelo menos vá a outra parte, mas vamos por aqui mesmo. Eu não acho que eu não vou botar em modo apresentação não para ver se melhora na hora que eu for mostrar o restante. Então aqui tem a ferramenta Burp depois para vocês testarem. Aqui tem o link se vocês quiserem ver como é que funciona. Existem sites, tem aplicações gratuitas que vocês podem testar só para poder ver como é que realmente funciona. Tem esse Burp Suite e tem o Burp Pago. Mas assim, o Burp Comunitical Gratuito já ajuda bastante. Então é uma ferramenta muito interessante para vocês entenderem como é que funciona a API. Se vocês quiserem realmente entender um pouco mais sobre vulnerabilidade, é bem interessante. E aí, quando a gente comenta sobre muito sobre vulnerabilidade, a gente tem falado muito sobre aplicação web, justamente porque hoje em dia as aplicações elas estão saindo dessa área de desktop e indo mais para aplicações web justamente porque a gente pode acessar de qualquer lugar, né? Não precisa depender ali de um computador para você conseguir acessar. E por conta disso, a gente, que essa organização, essa fundação que é conhecida como ASP, que é Open Web Application Security Project, então que você consegue conversar com diversas pessoas sobre realmente melhorias de segurança ali para as aplicações web. Então, essa fundação, ela tem diversas conferências, meetups, várias pessoas participam e ela tem várias ferramentas gratuitas que também te ajudam ali a tornar a sua aplicação mais segura. Você tem ali uma aplicação chamada Juicy Shop que você consegue utilizar para poder realmente funcionar como se fosse uma aplicação web rodando que ela é vulnerável e você pode executar junto com o Burp ou utilizando a ferramenta que eles também têm ou ASP, o Zap para poder ver essas vulnerabilidades. Tem outras aplicações como eu comentei, o ASP, o Zap, tem também para questões de site que é para código, existe também para checagem de dependências também de bibliotecas como eu comentei com vocês. Então, assim, é uma organização que tem diversas ferramentas gratuitas de segurança voltadas para essa área web. E aqui do lado a gente tem um PDF, eles têm diversos tipos de PDF, conteúdo gratuito que falam sobre as vulnerabilidades. E aqui eu vou mostrar algumas para vocês, as principais vulnerabilidades web encontradas atualmente. Essa lista não é a mais atualizada, ela, ano passado, ela teve uma atualização, mas eu acredito que de forma didática fica muito melhor mostrar essa daqui, por mais que ela tenha aqui algumas diferenças. Por exemplo, o Broken Authentication agora é vulnerabilidade maior encontrada. Mas é que para vocês saberem, a gente tem então as diferenças de vulnerabilidade de 2013 para 2017. Michelle, desculpa te interromper novamente. Eu acho que o pessoal não está conseguindo ver. Sério? Ixi. Poxa, uma pena. Você quer que eu passe o PowerPoint? Não sei se vai melhorar. Pelo menos para poder falar e eu não sei se vai ajudar muito, mas a gente pode tentar. Ou eu posso tentar abrir aqui, vamos ver se isso melhora. vou parar de novo. Ah, peraí. Não sei se vou... Está estranho, né? Está bem congelado. É, está meio... Pior que nem a internet. Está com problema de pixel. Aham. Bom. Vou... Vou tentar... Bom, aqui... Eu vou tentar um falando e se ficar muito ruim a gente tenta compartilhar novamente a tela. Beleza. Então, aqui só para vocês saberem que tem essas vulnerabilidades. Eu vou deixar depois o PowerPoint também para o pessoal para vocês poderem ver melhor aqui o conteúdo que infelizmente não sei por que não está dando para ver muito bem. Mas só para vocês saberem existem várias outras vulnerabilidades, mas essas são as mais conhecidas assim, as que mais acontecem atualmente. Aqui eu vou deixar... Eu vou colocar algumas para vocês. Estou tentando ver se está aparecendo. Bom, eu vou... Vou descompartilhar, compartilhar novamente. Se puder aceitar. Obrigada. Então, aqui a gente tem uma das principais vulnerabilidades que é a questão de injeção que a gente acontece muitas das vezes em telas de login ou então em campos de pesquisa como a gente tem aqui do lado direito e que a gente consegue então fazer... A gente consegue passar alguns tipos de código que a gente chama de payload que conseguem ajudar a descobrir se existe uma vulnerabilidade ali nesses inputs. Os inputs são o quê? São essas telinhas que a gente consegue colocar uma informação aqui e onde a pessoa digita e você pode submeter isso aí para dentro da sua aplicação. E essas exerções geralmente acontecem com questões de SQL quando a gente tem por exemplo em telas de login que a gente tenta fazer pesquisas para poder ver se o usuário está... Se esse usuário existe ali naquela aplicação você vê se o usuário e a senha batem e com isso você consegue passar algum tipo de informação criar uma query que consegue ver se realmente existe um erro ali. Então aqui a gente consegue ver por exemplo uma query maliciosa que a gente não está fazendo uma parametrização desses dados por exemplo do ID ou do usuário e com isso se você fechar essa query com um single code e colocar ali um OR que é um OU e um é igual a um que é como se fosse uma parte verdadeira do código então se algo que você fechou é igual ou algo que é verdadeiro se algo que é verdade então ele vai entender aquilo como uma verdade absoluta e você poderia acessar a aplicação se não tivesse nenhum outro tipo de mecanismo para evitar que o desenvolvedor evitasse que essa aplicação estivesse insegura então a gente consegue prevenir evitando caracteres especiais validando ali esse tipo de query fazendo parametrização então assim é super importante entender esse tipo de informação entender como é que funciona ali o SQL e a gente tem outras formas também de injeção aqui do lado a gente consegue ver então que a gente tem um código aqui que eu deixei que é um código feito com Python aqui o Flash e aqui do lado a gente consegue ver a resposta então vocês estão vendo aqui do lado que a gente consegue acessar o servidor ali tem um ping que a gente consegue ver ali os bytes e com isso a gente sabe que é uma aplicação um servidor Linux e aqui a gente tem do lado esquerdo um código e nesse código eu não sei se vai dar para ver bem mas tem uma parte do código que ele está executando um código remoto como eu falei para vocês a gente consegue passar SQL dependendo do tipo de parâmetro que está sendo utilizado assim como a gente consegue passar código remoto para o ping por exemplo é um código que a gente consegue executar no servidor e aqui por ele não estar validando essa entrada a gente conseguiu então executar um código remotamente então a gente conseguiu acessar ali o nosso servidor e conseguiu ver ali diversos tipos de informações então se a gente tivesse ali um if tentando validar esses parâmetros de entrada nada disso iria acontecer então por isso é tão interessante a gente tentar sempre validar as entradas entender como é que funciona o código e entender porque que é tão importante validar ali algumas informações para evitar que coisas assim simples consigam não aconteçam e que e que os dados não sejam então de uma forma simples sejam vazados justamente fazendo esse tipo de informação então aqui eu tenho um hands-on eu espero que dê para transmitir a outra tela e vamos ver aqui com vocês bom aparentemente está indo essa aqui é uma aplicação que ela é uma aplicação vulnerável que é da Coutinex é uma empresa também de segurança então todo mundo pode testar sempre tem alguém aqui que tenta testar essa aplicação e eu acho que ela é legal para essa demonstração vocês estão vendo aqui que a gente tem um login que é uma tela aqui de de usuário e senha e que aqui ele está falando que eu posso passar o usuário e senha para poder acessar essa aplicação mas como eu sei que é uma aplicação vulnerável eu vou passar aqui um payload que eu comentei com vocês então se eu passar aqui um código malicioso por justamente saber que existe essa vulnerabilidade web eu vou conseguir assim acessar essa aplicação sem precisar passar o usuário e sem então por isso é tão interessante a gente saber como é que funciona a aplicação tentar sempre evitar alguns tipos de caracteres especiais para evitar que coisas assim sejam fáceis de acontecer é fui aqui que vocês conseguiram ver que bom é uma outra falha de segurança dentre as principais que são as dez principais um outro que eu acho também que é assim muito legal do pessoal saber é sobre security misconfiguration que é uma forma de você tentar evitar que dados assim mensagens de erro que estejam ali no servidor não fiquem expostos ali para o usuário porque não é algo necessário que ajuda certamente uma pessoa ou um atacante a tentar descobrir mais informação sobre aplicação como eu falei é uma das fases principais ali quando você está tentando descobrir algo sobre aplicação então assim se você evitar isso ajuda bastante que é você colocar ali uma tela de mensagem de por exemplo se o seu servidor tiver parado de funcionar ou se você deu algum erro na aplicação coloca aquela mensagem ali genérica mas não mostra a mensagem do servidor porque isso realmente ajuda ali o atacante a descobrir mais coisas e aí eu trouxe também um outro hands-on para vocês que eu espero que vá só um minutinho bom deixa eu ver se está indo aqui na tela para vocês é está indo então aqui eu tenho uma aplicação que é uma aplicação web e aqui vocês estão vendo que é uma aplicação simples aqui eu tenho o Docker que tem uma aplicação minha que eu criei só para poder fazer ilustrar para vocês aqui uma vulnerabilidade então aqui uma aplicação simples de ver conversão de Celsius para Fahrenheit e aqui o que você acontece aqui a gente está esperando o que está esperando passar um número porque a gente está querendo fazer uma conversão de Fahrenheit mas se eu não tratar a minha aplicação e eu tentar passar um input aqui uma informação de uma string o que vai acontecer então se eu não tratar a minha aplicação aqui eu consigo ver mensagens de erro que como eu comentei com vocês não deveria ser mostrado eu consigo ver vocês conseguem ver eu consigo ver por exemplo que eu tenho que eu estou utilizando o Python que é uma aplicação aqui feita em Flash que eu consigo saber a versão do Python então esse tipo de informação eu consigo ver pasta e tudo mais então esse tipo de informação acaba ajudando muito o atacante então por isso a gente tem que sempre lembrar também de pensar nos casos assim que geralmente o usuário pode acabar tendo porque não seriamente ele vai fazer aquilo que você espera da aplicação então é importante você tentar tratar o melhor possível ali aquela sua aplicação uma outra vulnerabilidade que é legal de mostrar que geralmente as pessoas assim quando estão nisso na área de segurança sempre procuram encontrar um XSS que é Cross-Site Scripting que é uma forma de você conseguir rodar o JavaScript ali no seu servidor porque ele acaba não sendo tratado como eu comentei essa questão de input então você consegue passar um código que ele consegue ser executado se ele realmente não está sendo tratado se você não utiliza ali um tipo de header um cabeçalho ali na sua requisição como o CSP para evitar que um código realmente do XSS um código JavaScript seja executado então para isso é que a gente consegue ver um código aqui que a gente tem um output aqui que você consegue ver um alert que é o alert que é geralmente uma função que é muito comum de você conseguir ver o que está acontecendo com o JavaScript e com isso então a gente consegue fazer com que um código seja executado você consegue mostrar esse código então de uma forma clara e você poderia ir muito além desse código mas geralmente para mostrar ali para uma empresa e tudo mais se você mostrar esse alert aqui já é mais que o suficiente então aqui na minha aplicaçãozinha novamente eu tenho aqui uma outra deixa eu lembrar se é esse nome é eu tenho uma outra URL aqui que eu criei para poder justamente criar esse pop-up aqui para vocês para vocês entenderem como é que funciona eu tenho até aqui outros espero que funcione que eu possa mostrar para vocês também então com relação ao JavaScript para ele poder rodar aqui dentro desse input vocês veem que eu tenho uma tag que geralmente é a tag que a gente utiliza quando está fazendo ali a nossa aplicação web com JavaScript HTML então a gente tem a tag de JavaScript e a gente fecha a nossa tag e aqui eu consigo usar o alerta que é a forma de fazer um pop-up ali com JavaScript então se eu colocar um run eu consigo executar aqui no meu servidor e que vocês conseguem ver então o que realmente está acontecendo de mostrar essa função está sendo executada pelo servidor então isso é uma vulnerabilidade assim bem alta inclusive porque você consegue explorar muito mais consegue capturar cookie por exemplo daquela seção e aqui eu vou mostrar mais um eu acho que essa aqui é a tag que eu queria mostrar que eu consigo direcionar então essa URL para uma outra página eu acho que é com Windows.location vamos ver aqui tá, não fui deixa eu ver se eu estou com ela aqui mas se não tiver só para vocês saberem existe essa daqui eu consigo então passar uma tag que eu consigo direcionar para uma outra URL que pode ser uma forma de eu tentar encurtar minha URL e tentar passar ali por um e-mail para uma pessoa e fazer um phishing por exemplo e com isso acessar dados daquela pessoa por exemplo então assim a gente consegue ir muito além do que eu estou mostrando aqui mas é só para vocês terem ideia de que é tão importante entender como é que funciona a aplicação e sobre as vulnerabilidades assim principais para evitar como você está desenvolvendo da empresa que vocês trabalham sobre esse tipo de falhas então aqui por último que eu queria mostrar também é de sempre lembrar de atualizar ali as bibliotecas como eu comentei existem muitas bibliotecas que estão desatualizadas dentro da aplicação e que isso acaba te ajudando a ter brechas para você poder realmente executar ali um comando e você conseguir chegar até o servidor por exemplo então é sempre importante atualizar eu sei que atualizar a biblioteca é uma parte mais complicada ali como você está desenvolvendo porque às vezes a aplicação quebra não é fácil mas assim é muito importante porque realmente ajuda a explorar e é você ter falhas muito maiores então se você fizer um scan ali da aplicação colocar algumas ferramentas para poder ver se essa biblioteca é vulnerável ou não isso vai te ajudar bastante no seu dia a dia e aqui eu tenho uma ferramenta que vocês conseguem colocar no navegador que é o Weaponalyzer que com isso vocês conseguem ver ali o que está sendo utilizado pela aplicação vou mostrar aqui para vocês só um minutinho aqui no próprio Google por exemplo estão vendo aqui o Weaponalyzer e ele consegue mostrar as tecnologias se eu não me engano o Wikipédia é uma boa é um bom lugar para a gente ver aqui é isso daqui que eu queria mostrar para vocês vamos ver então aqui não era aqui que eu queria lembrar mas você consegue ver outras outras tecnologias ah beleza aqui a gente consegue ver uma versão de uma tecnologia por exemplo e eu poderia pesquisar para saber o que é essa versão poderia entrar numa outra página chamada CVD Tales ver qual é a versão ali daquela dessa aqui ó jQuery então poderia ver a versão dessa biblioteca que está sendo utilizada para ver se existe alguma vulnerabilidade com isso aqui poderia olhar o CVE e tentar ver se existe alguma forma de explorar então por isso é sempre interessante vocês evitarem de mostrar esse tipo de versão aqui na aplicação de vocês como também sempre tentar manter o máximo possível atualizado porque a pessoa que está querendo explorar a aplicação ela vai ter tempo de poder checar esse tipo de informação que eu estou mostrando para vocês para descobrir ali uma falha então essas são as principais portas de entrada assim fácil de você conseguir chegar até a aplicação então é isso eu deixei aqui para vocês se vocês quiserem tirar dúvida a gente pode conversar um pouco e aqui está o meu LinkedIn e o Medium aqui para vocês eu gosto bastante de compartilhar conteúdo e se tiver alguma dúvida eu deixei lá um roadmap também para quem quiser ir mais por essas áreas também podem contar comigo muito obrigada obrigada Michelle apesar dos troncos e balancos sem problema o pessoal está preocupado aqui com certificado gente daqui a pouco vou liberar a presenta já parou aqui de compartilhar a tela vou parar aqui vou ficar mais fácil porque eu olho para cá daqui a pouco eu libero a presença já que o pessoal só fez pergunta sobre presença tinha gente lá em cima interessada em saber mais sobre como seguir numa área de segurança talvez o que estudar você tem alguma dica para esse pessoal que está começando que não tem ideia de onde procurar o que procurar bom primeira coisa eu acredito que uma das principais formas de você começar a segurança é a base de você saber sistemas operacionais redes e você saber sobre programação esses três pilares são super importantes para você também entrar na área e acredito que com isso já dê para você ter o norte porque como eu mostrei que diversos tipos de informações que estão relacionados justamente com esses três valores que é programação redes e sistemas operacionais legal e por exemplo você tem alguma empresa que você indique do tipo ah gente procura estágio nessa empresa que essa empresa é forte nesse setor que vai ajudar ah pois é complicado a gente estar falando mas nós temos várias empresas que realmente tem segurança assim uma área forte geralmente empresas que são voltadas já consultoria empresas voltadas a banco geralmente são as principais empresas para você realmente ingressar em uma dessas áreas a segurança não volta é muito importante e depois você pode disponibilizar esse material que a gente pagou lá no com o link no instagram gente a gente libera por e-mail também manda para vocês com as ferramentas que a Michelle estava utilizando e travou um pouco aí a tela mas a gente consegue liberar depois para vocês e Michelle você tem alguma consideração final que você queria dar para o pessoal o pessoal está meio ainda perdido nessa questão de como fazer como procurar o que procurar se precisarem conversar eu também estou sempre disponível no LinkedIn se vocês quiserem na faculdade também eu gosto bastante de falar isso muitas pessoas às vezes ficam naquela dúvida continua a faculdade não continua e assim a faculdade foi realmente um pator para mim que me ajudou muito a escolher o caminho que eu estou realmente tive professores que me ajudaram muito existem diversos tipos de extensões trabalhos extracurriculares como vocês estão fazendo aí eu participei durante a faculdade de empresa júnior iniciação científica e também no grupo de segurança que também tinha na veiga então essas coisas assim me ajudaram a chegar onde eu estou conheci pessoas também muito boas então assim esse tipo de conteúdo que tem dentro da faculdade também ajuda muito para vocês terem uma ideia melhor do que vocês querem conversar com professores também ajuda então acho que assim é realmente ir a eventos tentar ver no liquidinho o que as pessoas que já estão na área estão fazendo seguir esses valores que eu comentei sobre sobre segurança sobre programação saber um pouco sobre rede essas matérias são importantes que vocês veem na faculdade também acredito que com isso já dá para vocês virem para qualquer tipo de estágio na minha opinião perfeito tem um pessoal aqui falando que está procurando estágio na área da segurança mas que dá um pouco complicado complicado porque não está estudando bastante tem que estudar não tem jeito falando de saber essa base vai ajudar bastante vocês e acredito que o que eu falei aqui também já vai ajudar mais que o suficiente para uma entrevista que vocês tiverem não precisa ser experto para começar um estágio mas você tem que ter uma base sólida para poder fazer em qualquer estágio porque você vai pegar a teoria e aplicar na prática então você precisa ter um mínimo de noção do que você está fazendo até para você não fazer uma vestida muito grande então Michelle muito obrigada adorei a palestra a gente vai te chamar para outros eventos eu vou estar aguardando aí quer se despedir do pessoal quer dar um pouquinho beleza tchau tchau pessoal muito obrigada fico feliz quem assistiu até aqui mesmo com esses entrevistas quando a gente tenta fazer algo ao vivo é assim mesmo não tem jeito mas precisando de qualquer ajuda vocês podem contar comigo porque eu já passei pelo mesmo momento que vocês estão passando então acho que é isso é todo mundo tentar se ajudar para chegar no objetivo de vocês sim com certeza e gente amanhã tem mais palestra na parte da manhã e na parte da noite eu peço sempre que vocês se inscrevam pelo Simpla quem está com dúvida que teve algum problema com o formulário de presença manda mensagem para a gente lá no Instagram que a gente vai resolver vai responder todo mundo aos poucos e qualquer dúvida pode mandar no Instagram que lá que a gente utiliza como plataforma e qualquer coisa estamos aí tem gente aqui que é da própria faculdade que faz matéria comigo mas não me conhece mas pode chamar e até a próxima gente muito obrigada Michelle nada boa noite aí pessoal e bom de tudo tchau 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 tchau